E ae galera, Gorila Peludo aqui, dia de vídeo novo no canal e hoje, dia de fazer uns DMEs, eu tô meio sumido porque eu tô com a voz meio fudida, então se ela der umas falhadas aqui não se assustem, é consequência da gripe. Grandes confrontos da UEFA, Spurs e Manchester City, pede 2 jogadores do Tottenham, ou 2 do Manchester City, 4 da Inglaterra no mínimo, 2 jogadores raros também no mínimo, 79 de classificação, 85 de entrosamento e 11 jogadores. Eu comecei com Kiko, Cacilha, Bauer, Holgate, Davies, Dawson, Wanyama, Bojan, Grealish, Lucas, Angel e Christian Tello. Enviar elenco aqui, o primeiro elenco já pronto. Jogador raro da UCL. Vamos ver quem vai ser dessa vez. E aqui, um elenco mais simples, eu comecei com Kragno, Esqueloto, Xirichis, Rugani, Dalbert, Bergus, Kahn, Ciano, Teo, Runtelar e Lautaro Martínez. Cuidado com o entrosamento aí porque pede 92 e eu, pede 90, eu consegui 92 porque eu já tinha muitos jogadores. Então muito, muito cuidado. Conjunto concluído, pacote de jogadores da UCL. E vamos fazer aqui também, de quebra, o menino Carlos Vela, que tá uma carta monstruosa. Eu comecei o primeiro DME com Oliver Bauman, Piszczek, Toprak, Ginter, Rami, Lo Celso, Nguyen, Rabiot, Joaquim, Baka e o menino Dembélé. Cuidado também, hein galera, porque aqui pede 80 de entrosamento, eu coloquei 81 porque eu já tinha quase todos os jogadores, se não todos. Acho que só tive que comprar o Rabiot, o Rami e o Piszczek. Vamos lá já pro segundo DME do, pro segundo desafio aqui do Carlos Vela. Pede um check, Coleman, Beili, Kocioni, Kolasinac, Deulofeu, Ander Herrera, Torreira, Keita, Giroud e o menino Josef Martínez como o único jogador da MLS. Parabéns, elenco sendo enviado. Parabéns, obrigado aí por me desejar parabéns. Enfim, o último elenco foi um dos mais complicados, um dos que saiu mais caros. Eu coloquei o Sommer, Kramarik, Sully, Jean Tantat, Bailey, Dani Garcia, Lozano, Guardado, Pablo Sarabia, Chery Sheve e Álvaro Morata. Enviando o elenco aqui, um mega pacote, Carlos Vela completo, conjunto concluído. Parabéns por concluir todos os desafios deste conjunto, as seguintes recompensas esperam por você. 88 de pace, 89 de drible, 89 de finalização, 39 de defesa, 88 de passe e 74 de físico. Nossa, que carta, nossa, muito legal o design dessa carta. Lembra muito das Record Breaker. Jogador do mês da MLS. Vamos lá, pular. Duas estrelas de perna ruim, acho que é o grande detalhe ruim desta carta. Fintas, quatro estrelas. Perna boa à esquerda. Alta para o ataque e baixa para a defesa. Ele tem 86 de aceleração, 89 de pique, 91 de posicionamento de ataque, 91 de finalização. 82 de força de chute, 90 de chute longe, 92 de voleio, 81 de pênaltis, visão 9-2, cruzamento 90, cobrança de falta 8-1, passe curto 9-2, lançamento 7-2, curva 90. Agilidade, 8-4, equilíbrio 8-4, reação 8-4, controle de bola 90, dribles 91. Frieza, 8-6, o cabeceio dele é muito legal, com 8-5, impulsão 7-7, ele já é baixinho, 1-7-7. Fôlego, 7-6, força 7-6, combatividade 64. É uma carta muito legal para quem conseguir fazer o DM do Luiz Hernandes, o ídolo, que é... Cadê ele? Cadê? Hernandes, Hernandes... Aqui, para quem colocar ele, seria legal, porque o Hernandes vai dar um link verde para ele. Então, já dava para jogar com 10. Ou o Lozano, né? Que também é uma opção aí, que dependendo se é até mais barato. Mas vamos lá, abre pack. Pacote ouro premium. Primeiro pack, não brilhou, será que vai ter plaqueta? Não tem plaqueta, pula. Tomara que venha pelo menos uma plaqueta. Zuffi. Tenna em uma bola. Vamos lá. Pacote ouro premium. É, nixi, nem vi se tinha plaqueta dessa vez. Tomara. Ah, não teve. Nossa, que uniforme legal. Real viedo. Gostei. Talvez eu até aplique ele depois. Tudo certo. Envia. Venda rápida agora. Vamos lá. Mega pacote. São quatro chances aí de sair alguma coisa. Não brilhou. Pelo menos uma plaqueta? Sem plaqueta. Os packs do Carlos Vela não rendeu nada. Daniel Rose. Deve estar valendo uma grana por ser em inglês. E ser do Tottenham. Ah, mei para SA vale alguma coisa. Salve, Gradel, Tirney, Ponzio. Esse aqui. Ok. Vamos lá. Jogador raro da UCL. Nada. Quem será que vai ser? Brasileiro, MC do Napoli. Alan, boa! Um excelente jogador aqui, já de cara. Opa. Rendeu, hein? Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Não brilhou. Vamos ver. Holandês, volante. Nossa, é o Donk? É o Donk. Esse pack foi bem ruimzinho, hein? E o Fabián? E por último, vamos aí para o último pack. Pacote de três jogadores da UCL. Um deles é raro. Não brilhou. Mexicano, MC guardado? Não, é o Hector Herrera. Bem mais ou menos essa recompensa. Ali o que valeu mesmo foi o Alan. Foi o que salvou. Dou boas. E o Santon aqui, que não deve valer nada. Isso aí. Mas isso aí, galera. Não deixa de deixar o like aí. Adicione aos favoritos. Se não gostou, pode deixar o dislike. Aqui é o Gorila Peluda, como de costume. Desligando.